O Israel tem informações pra gente também a respeito dos dados da Covid-19, né, Israel Espíndola? Infelizmente, as mortes voltaram a ser registradas aqui em Três Lagoas, né? Na semana passada, a gente falou que aqui Três Lagoas ficou cinco dias sem registrar óbitos, né? Por conta da Covid, mas infelizmente, nos últimos boletins agora, dos últimos dias, Três Lagoas volta a registrar óbitos por esse vírus, né? Exatamente, viu, Ana? Foram duas mortes registradas, sendo que uma delas é de uma mulher de 87 anos que ocorreu em Campo Grande, mas foi registrada aqui porque ela é de Três Lagoas. E de acordo com o boletim Covid-19 divulgado nesta segunda-feira, 11 novos casos foram confirmados com a Covid-19. Sobre o óbito ainda, Ana, Três Lagoas amarga, né, o triste número de 487 mortes em decorrência à Covid-19. Bom, no Hospital Auxiliadora, nesta segunda-feira, haviam 41 pessoas internadas, sendo que 30 eram positivos para a Covid-19 e 11 suspeitos. Na UPA, na UPA, haviam três pessoas em observação. A gente nota, percebe aí uma redução, né, desses números de hospitalizados, mas é preciso todos os cuidados. A UTI pública no Hospital Auxiliadora está operando em 53,3% e a enfermaria em 38,3%. Vamos aproveitar que eu estou aqui em frente da unidade de saúde aqui do Interlagos para falar aí do vacinômetro. 72,35% da população foi vacinada. Os imunizados já são 24,6%. Sempre lembrando que vacinados são as pessoas que receberam a primeira dose e imunizados são as pessoas que já receberam a D1 e a dose 2 ou aquelas pessoas que receberam a dose única. Doses aplicadas em Três Lagoas, 87,557. A D1, 58,168. A D2, 21,063. E a dose única, 8,326. Daqui a pouco, a Tati Simo vem com uma reportagem sobre as vacinas, mas aqui em Três Lagoas, apenas a segunda-feira está sendo aplicada nos postos de saúde. Para quem tomou a AstraZeneca até o dia 12 de maio, deve procurar um posto de saúde próximo da sua residência. E para quem tomou a Coronavac há mais de 15 dias, também pode procurar aí o posto de saúde. Apenas a D2 está sendo aplicada nesta terça-feira aqui em Três Lagoas. Ana, eu volto com você.